O vídeo mostra uma compra generosa, que inclui duas churrasqueiras, uma parafusadeira, uma fritadeira elétrica, muitas cervejas, energético e fraldas descartáveis. Tudo isso encheu um carrinho de compras em um grande atacadista que fica na Avenida Rio Verde, em Aparecida de Goiânia. Todos os produtos juntos somariam mais de mil reais em compras, só que na hora de pagar, o valor cobrado foi de pouco mais de 20 reais. E segundo a polícia, a operadora do caixa fingiu que registrou todos os produtos. Os criminosos encontraram o momento certo para que tudo acontecesse. Não tinha ninguém no caixa, a não ser a operadora do caixa, o criminoso e um amigo dele. O que o criminoso faz? Ele começa então a colocar os produtos em cima da esteira do check-out, do caixa do supermercado. Isso para que os produtos fossem registrados. Só que um detalhe chamou a atenção. Os produtos colocados aqui na esteira, os que vinham para serem naturalmente registrados, eram apenas produtos baratos, como biscoitos. E aí, um detalhe também chamou a atenção. Os produtos mais caros, como as cervejas e os outros itens, ficaram dentro do carrinho. A funcionária, nesse momento, como mostra o vídeo, simula registrar toda a mercadoria. Mas era só uma simulação. Agora, a funcionária esqueceu de apenas um detalhe. Esse foi o detalhe mais importante. Ela estava o tempo todo sendo vigiada e monitorada. Os seguranças do supermercado já estavam de olho na funcionária há alguns dias. Eles tentaram abordar os homens com as mercadorias do lado de fora do estabelecimento. Mas os dois fugiram e abandonaram o carro com todos os produtos. Os seguranças acionaram a polícia militar que falou com a funcionária do caixa. Ela foi questionada sobre o valor pago pelo homem e acabou assumindo o crime. Nesse caso, foi mais de mil reais subtraídos dessa forma. E isso prejudica o comércio, prejudica todas as pessoas. Então, certamente, há algum tempo já vem fazendo esse tipo de delito. E agora, foi possível monitorar pelas câmeras e identificar a diferença do valor entre os produtos passados e o valor pago. Os PMs conseguiram localizar um dos homens que aparece nas imagens. Ele foi preso em flagrante. A operadora de caixa, de 32 anos, é natural de São Paulo. Ela não tinha passagens pela polícia. Já o homem de 30 anos, que é do Pará, tem várias passagens. Essa mulher não tinha nenhuma passagem aqui pela polícia, não tinha sido presa, tendo em vista que ela é de São Paulo. Porém, o comparsa dela já tinha outras passagens aqui. E ele é um oriundo do Pará. E mesmo sendo do Pará e tendo vindo para cá, ele já tem duas passagens. Uma por lesão corporal e outra por direção perigosa. O que muita gente esquece é que grandes supermercados investem pesado no sistema de monitoramento. Esse monitoramento serve não somente para monitorar furtos ou possíveis furtos dentro do estabelecimento. Todas as áreas de um grande supermercado são monitoradas. Como a gente percebe, cada tela como essa monitora algumas sessões ou departamentos. É de fato um investimento pesado justamente para tentar inibir esse tipo de ação. Aqui ficam pessoas sentadas o tempo inteiro. Enquanto o supermercado estiver aberto, essas pessoas ficam vigiando 24 horas o comportamento de todos. Quando eu digo todos, isso também inclui os colaboradores. Já tem dois autores, já tem a vítima e tem a materialidade do fato. Foi passado tudo para a polícia civil e agora é a parte da investigação que vai pegar, colher todas as informações e montar todo o processo para essas pessoas serem processadas na justiça.